Fala galera, finalmente vai rolar o super sorteio do Playstation 5 aqui no canal. Para participar, basta você se tornar membro do canal pelo tipo, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Todos que se tornarem membros durante esse mês de março, vão estar participando do sorteio que vai rolar no dia 31, a partir das 20 horas, a última live do mês. Não precisa estar na live para você poder ganhar o prêmio, a gente vai entrar em contato com você através do seu e-mail. Então, vira membro lá e boa sorte. O que é isso? Ah, meu Deus do céu. Bus, é bus, né? Mais uma sessão de surra. Bus, é bus, é bus, é bus. Bus, é bus, é bus, é bus, é bus, é bus. Bus, é bus, é bus, é bus. Bem-vindo, convidado, ao lugar do amor da nossa dinastia! Pra prender ele no chão, vai tomar ele lindo, vai tomar combagem! É melhor você desistir, hein, Mog? Defenda! Cara, podridão é foda, podridão de fogo! Não vai afastar não, não vai afastar não! Não vai afastar não, mamãe! Porra! Caralho! Vou chamar o Fakas pra me ajudar! Seu merdinha! O que que ela é, meu? Caralho, é um bom diabão, boa baitola! Acho que é um baitola esse cara! Olha o que eu vou fazer com ele, hein! Olha o que eu vou fazer com ele! Eu tava doido pra saber quem era Mog, pra eu poder usar essa parada aqui! Quer ver? Eu tava doido pra saber quem era, aqui! A algema de Mog! Tava doidinho! Será que funciona? Tava doidinho pra saber quem era esse bosta! Vai tomar tranquilo! Comentário! Oh! Cuidado hein cara! Pô, cortou o golpe! Calma, cara Caralho, ele corre Porra, porra, passa direto Tem que tirar tudo, cara Ih, não funcionou Será que não funciona mais? Então só posso usar algumas vezes Cara, se eu te apresentar o Fakas Você vai sofrer, hein? Se eu te apresentar o meu parceiro Fakas Você vai sofrer Fakas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL